Pessoal, pensei que isso ia demorar um pouco mais, ou pelo menos que a gente fosse observar primeiro lá no Telegram, mas felizmente nós temos agora um bot configurado com inteligência artificial diretamente no WhatsApp. É exatamente isso que você ouviu e nesse vídeo quero mostrar como está participando do nosso grupo e está também utilizando o bot. Espero que aproveitem, vamos nessa para o vídeo. Bom pessoal, algo muito importante para falar de início é que eu não sou o desenvolvedor desse bot. Você encontra vídeos no YouTube ensinando como fazer a sua configuração, como fazer a sua linkagem junto com o MidiJournal ou então com o DAWI. Eu acho também que ele pode fazer a linkagem com alguma outra inteligência artificial, não tenho certeza disso, mas o importante é que foi o Sérgio quem fez a sua configuração e está liberando para a gente estar utilizando também, beleza? Então todo parabéns aí para o Sérgio e meu muito obrigado também por estar liberando para a gente fazer esse teste. E agora para você estar conseguindo participar junto com a gente, você vai entrar primeiro no grupo Viver de Design VIP. É um grupo que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É onde estou soltando sempre as notícias mais importantes sobre os meus cursos, sobre os meus projetos e também um grupo de interação para todo mundo estar conversando, trocando ideia, pedindo feedback e etc as coisas, né? Então eu aconselho bastante que você é artista e esteja participando. E é um grupo também principalmente que ele tem um limite muito pequeno, né? O WhatsApp ele faz a liberação aí de 250 membros. Nós estamos agora com 229. Então entre rápido, senão você vai perder essa oportunidade, tá certo? Feito isso, você já está dentro então do nosso grupo. Você vai clicar aqui no nome dele para abrir a sua descrição. Clique depois também em Leia Mais e aqui embaixo vai ter o nosso grupo então com inteligência artificial. O grupo é exatamente este primeiro aqui que a galera já está testando, criando as suas artes, né? Eu liberei ele exatamente hoje e já tivemos bastantes testes. Nós já conseguimos compreender também um pouco melhor como que funciona, como que a gente pode ter um bom resultado, né? Utilizando essa inteligência artificial, como por exemplo agora, ó. Um resultado bem interessante aqui, bem realista e também muito bonito, né? Com certeza. Mas para você estar utilizando então essa inteligência artificial, nós temos aqui dois simples comandos. Um comando que vai ser para a gente estar criando textos, copy, perguntar coisas também, né? Para ele estar sempre respondendo em forma de textos para a gente. E o segundo comando que vai ser para ele estar criando então as imagens mesmo, tá? Aqui eu quero estar fazendo teste com os dois tipos, né? Para você estar identificando também e já conseguir entrar no grupo fazendo uma bela utilização dele, beleza? Então aqui nós temos esses dois comandos que vai ser o primeiro, o barra bot e o segundo, barra image. Vou colocar aqui primeiro, barra bot e vou fazer uma simples pergunta para ele. Quais seriam os melhores programas para gravar tela do computador? Gravar tela gratuitamente do computador. Vou dar um enter. Quando é comando de texto, ele acaba sendo um pouco mais rápido. Então acredito que ele vai trazer a resposta para a gente em super breve e exatamente agora que ele trouxe a resposta. Então nesse primeiro aqui eu posso estar fazendo perguntas. Posso estar pedindo também para ele estar fazendo aí criação de copies, né? Criação de anúncios, abertura de canal, ou seja, é um grande dicionário, né? Aqui dentro para a gente de WhatsApp e galera, pô, não tem mais desculpa. Para quem não quer aprender alguma coisa, hoje em dia não tem mais desculpa. Eu que sou de uma época da internet discada, onde tudo era muito difícil de ser procurado, tudo era muito difícil de ser encontrado também. Parece que eu sou uma pessoa muito velha, né? Mas do mesmo jeito, é uma evolução gigantesca, né? Para a galera que estava naquela época junto comigo e para o que nós temos aqui hoje em dia com essa tecnologia. Então nós temos aqui a resposta deles, melhores programas, softwares, né? Para estar clavando na tela gratuitamente. O OBS, flashback, nem conhecia esses outros aqui, mas perfeito, galera. Trouxe uma resposta muito completa para a gente. E agora vamos estar utilizando ele então para fazer a criação de uma imagem. Lembrando que esse barra bot você pode estar perguntando também coisas extremamente complexas, tá? Perguntando sobre filosofia, sobre alguma pessoa específica também, sobre a história de alguém. E etc. As coisas que você pode estar inventando, testando aí junto com o bot. Mas vamos, né, começar então a fazer a criação da nossa imagem. Aqui o Derlan, ele até começou a fazer uma busca colocando Neymar Júnior, realista em Full HD, em uma arena de futebol destruída. Nós já percebemos aqui, não tenho certeza se isso daí realmente é um fato, tá? Mas nós já percebemos que colocar a palavra ultra realista, colocar a palavra Full HD, não ajuda em nada. E aqui está até mesmo para a gente a resposta, né? Não está nada ultra realista, não está nada em Full HD. Ele trouxe um desenho bem tosco, na verdade. Porque o segredo mesmo daqui é a gente conseguir especificar para ele exatamente o que a gente quer. E talvez até mesmo nem precise de tantas palavras assim. Tem pessoas que já testaram aqui com uma quantidade bem grande de palavras e tem um resultado legal. E outras colocou também uma grande quantidade e não deu absolutamente nada. Então vamos fazer um teste aqui mediano e depois a gente vê o resultado. Vou colocar então barra image. Eu vou pedir para ele fazer então um asset. Eu quero que ele faça um asset aí para a gente da logo do YouTube em neon com fundo escuro. Eu acabei escrevendo errado a palavra logo. Então não tenho certeza se ele vai trazer para a gente o resultado ideal, tá? Mas vamos tentar observar aqui qual vai ser o resultado que ele vai trazer para a gente. E o Derlan está testando algumas outras palavras já. Lembrando também que imagens podem demorar um pouco mais do que os textos. Mas isso não significa que demora muita coisa. Ele trouxe aqui para a gente então, como eu imaginei, trouxe o resultado nada a ver. Porque eu também coloquei a palavra nada a ver, escrevi errado o logo, né? Aqui o do Derlan, aí um pouco mais interessante. Então já está um pouco mais próximo aí do Neymar Jr. Eu já havia testado também colocar nomes de pessoas. Ele não trouxe nenhum tipo de resultado. Então eu imaginava que pessoas assim, principalmente famosos, ele não faria nada. Mas acabou trazendo, acabou criando também. Então eu vou estar fazendo de novo aqui, barra image, logo do YouTube em neon. Vou colocar somente isso, sem fundo escuro, nem nada. Somente isso, vamos observar qual vai ser o nosso resultado. Aqui por enquanto ele está trazendo também o nome de Mr. Hammer Boot. Mas eu já conversei com o Sérgio, ele falou que vai estar criando também um boot com o meu nome, né? Eu acredito que ele vai colocar lá o Mago, alguma coisinha no Photoshop. Vai ser bem interessante para a gente. Mas vamos esperar aqui então ele trazer o resultado desse logo do YouTube em neon. E de novo, ó. Então ele não conseguiu fazer de novo nada que seja tão interessante. Eu acredito que por ter o nome YouTube, né? Então talvez a inteligência artificial possa ter problemas também com direitos autorais. E ela não vai trazer o resultado perfeito para a gente. Vamos continuar testando, quero criar então alguma outra coisa. Vamos imaginar aqui agora talvez um asset bem específico. Como se fosse pedras, talvez, em um cenário para a gente recortar. E está criando depois uma manipulação no Photoshop. Então vou colocar pedras em cenário de fundo cinza. E vou ajustar até mesmo pedras partículas. Vamos ver se ele vai trazer algum resultado bem específico. Ou se ele vai trazer alguma coisa absolutamente nada a ver do que a gente espera. Noz colocou aqui capivara fantasiada de Batman. Eu acho que esse resultado do Noz não vai ficar interessante também. Porque está muito pouco específico. Do mesmo jeito também que o meu pedras partículas em cenário de fundo cinza. Eu não tenho certeza, né? Vamos estar observando. E eu acredito também que com o tempo, tanto a inteligência artificial vai estar aprendendo coisas novas. E trazendo resultados melhores. Como nós também, né? Vamos estar identificando as palavras corretas. Para ela estar fazendo então esse resultado perfeito. Ele fez aqui para a gente algumas coisas bem interessantes que a gente pode estar observando. Primeira coisa é que ela está bem realista. E eu não coloquei nenhum tipo de palavra para ela ser realista. Para ela ser algum tipo de renderização 3D. Nem nada. Mesmo assim, ela já trouxe resultado muito bom para a gente. Outra coisa também é que ela parece ter proporções bem grandes, né? Eu não coloquei ainda no Photoshop para entender quais são as suas proporções. Mas aqui no WhatsApp, quando é uma imagem muito pequena. Ela também aparece bem pequenininha nessa pré-visualização, né? Então nós temos aqui imagens muito boas. A gente pode até mesmo dar um zoom. Ainda tem uma certa nitidez. Ainda tem um certo detalhamento aqui da nossa imagem. Não é perfeito, mas lembrando. É totalmente gratuito e totalmente liberado, né? Para a gente estar utilizando o dia inteiro quanto que a gente quiser. Na verdade, desculpe. Tem sim um certo limite que é o tempo que o sistema fica aberto e fechado. Eu acredito que o Sérgio precisa liberar alguma coisa no seu computador. Mas tirando isso, é inteiramente liberado para nós. Vamos observar aqui alguns outros resultados que a galera está trazendo também. Então tem aqui Cristiano Ronaldo de frente para Lionel Messi. Com uma capivara gigantesca atrás. Mas, cara, é uma palavra bem complexa, né? Então é meio complicado também a inteligência artificial trazer um resultado que seja realmente do jeito que você espera. Tá beleza? Então o segredo, realmente, é a gente estar especificando tudo. Mas é isso. Se eu ficar aqui mostrando exemplos, a gente vai passar o dia inteiro tentando encontrar o texto ou então a imagem perfeita. Então eu te convido a participar do nosso grupo aqui com a inteligência artificial. E principalmente também estar participando do VV de Design VIP. Que é onde, como eu disse, né? Sempre falo as notícias mais importantes sobre os meus cursos e projetos. Então faça a melhor escolha aí com o profissional desse ano. Aprenda junto comigo edição e manipulação de imagens com o profissional. Galera, então se você gostou desse conteúdo, gostou dessa iniciativa, tanto do Sérgio, principalmente do Sérgio, né? Mas também me editei de buscar a informação e ter colocado aí na ativa pra gente. Então deixa aí o seu comentário, o seu like. Eu vou ficar extremamente feliz de ver a sua opinião sobre tudo isso daí. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau.